Vamos conversar ao vivo com a repórter Aintaline Marques, ela está no complexo de delegacias especializadas nesse momento. Sabe por que, meu povo de casa? Porque um comerciante, ele está registrando agora um boletim de ocorrência, sabe por qual motivo? Um assalto no seu estabelecimento. É difícil você ter um empreendimento aqui em Maceió, viu? Em Alagoas e no Brasil, mas aqui o negócio está bagunçado. Eu falo pra você porque são assaltos diariamente que acontecem e o comerciante vai pensar duas vezes. Será que eu vou abrir em determinado local? Bairro do Poço, o pessoal da polícia tem que ficar de olhos abertos aí, né? O Aintaline Marques vem trazendo os detalhes desse caso, minha querida. Oi, meu amigo. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, está aqui na minha mão, eu vou mostrar pra você que está assistindo agora ao Plantão Alagoas o boletim de ocorrência que esta família, esses comerciantes acabaram de registrar aqui no Complexo de Delegacias Especializadas, o COD, que fica no bairro da Mangabeiras. Fábio, eu estava chegando com a minha equipe, com o carro da reportagem da TV, quando esta mulher e o filho dela nos abordaram pra contar essa história, pra dizer que vieram aqui pra registrar esse boletim de ocorrência, que como eu mostrei, já foi registrado. sobre esse assalto que aconteceu na manhã de hoje, mais precisamente às 9h13 desta terça-feira, na manhã desta terça-feira, em um estabelecimento comercial, uma padaria, que fica na Avenida Brasil, no Poço, na parte baixa de Maceió. Fábio, câmeras de segurança do circuito interno, tanto do lado de fora do estabelecimento, quanto do lado de dentro, registraram toda a ação. Esses dois homens, se você acompanhar aí nas imagens, um com uma camisa preta, outro com uma camisa azul, eles chegam num veículo de pequeno porte, um carro branco, o motorista deixa eles descerem, fica no carro, eles entram no estabelecimento, tranquilamente ficam como se estivessem escolhendo ali alguns produtos, vão nas geladeiras, pegam uma água, se dirigem até o caixa e aí até chegam a dar uma nota, uma cédula em dinheiro ao rapaz que está no caixa, que é o proprietário, mas aí quando essa vítima abre ali o caixa, ele prontamente saca a arma, coloca na cabeça desse trabalhador e leva todo o dinheiro que estava no caixa, levando também, inclusive, o celular desse rapaz. Fábio, antes de irem embora, esses criminosos ainda pedem, ainda mandam, aliás, que essa vítima levante a camisa para ver se ele estava armado e depois eles vão embora. Essas vítimas estão aqui, neste momento, acompanhando a minha entrada ao vivo, mas como estão muito amedrontadas, não querem prestar entrevista ao Plantão Alagoas, mas me passaram todas as informações. Agora, em depoimento, a polícia, a polícia civil disse para eles e eles relataram para mim que já é a terceira denúncia de ontem para hoje referente a este carro, a esses criminosos, porque as câmeras chegaram a flagrar essa placa, que inclusive, Fábio, é fria, não pertence a este veículo, mas sim a uma moto, que é do estado de São Paulo. Esses criminosos, Fábio, também teriam feito um assalto ontem à noite, em um ponto de ônibus que fica em frente a uma universidade particular, ali no bairro do Farol, nas imediações da Praça Centenário, Fábio. Então, está aí a imagem desses criminosos, que, segundo a polícia civil, passou para essas vítimas, estão realizando vários assaltos aqui na capital e realizaram também esse a esses trabalhadores que têm esse estabelecimento lá no bairro do Poço. Fábio, boletim de ocorrência registrado, as imagens estão aí, a polícia, a partir de agora, vai investigar e a população sempre pode contribuir com o trabalho da Segurança Pública, fazendo denúncias para o 181, já que as imagens desses criminosos estão aí, na tela do plantão Alagoas. Eu volto ao estúdio com você.